Fala rapaziada, meu nome é Guilherme Cecília e esse é o canal Multiplica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 melhores canais para estudar matemática. Bora para o vídeo. Então rapaziada, é o seguinte, esse vídeo aqui não é para fazer um ranking qual o melhor e qual o pior professor. A ideia aqui é só mostrar a descrição que o próprio criador de conteúdo fez sobre o canal dele. Para mostrar para vocês qual é o que pode mais ter a ver com o seu objetivo do momento. E todos esses canais aqui eu utilizei para o meu estudo. Então eu posso dizer que me ajudou bastante. Então a ideia aqui é só facilitar a sua procura de canal de matemática para estudar para cada objetivo. Beleza rapaziada? Vamos aqui para o vídeo então. Eu só vou ler a descrição de cada canal. O primeiro canal que eu quero mostrar é o meu canal. É o canal Multiplica, tudo bem? No meu canal eu foco no público de colégio, ou seja, ensino fundamental e médio. Principalmente ali o ensino médio. E também concursos públicos, mas de nível médio, né? Ou seja, ENEM, UERJ, ESA, EAR, SPSEX. Eu foco em concursos militares e vestibulares. Vamos agora para o segundo canal que eu indico para vocês. Que é o Plantão do Matemático com o professor Rodrigo Sacramento. O canal dele não tem uma descrição aqui. Então eu vou falar para vocês o que eu percebo do canal dele. O canal dele é voltado para um público parecido com o meu. De vestibular, ENEM, UERJ e de concursos militares. E eu posso falar que esse professor é muito bom. Esse professor eu conheci, né? Pessoalmente, é claro. Ele me ajudou demais a aprender matemática. E ele foi um dos caras responsáveis a eu me apaixonar por matemática e estar seguindo aí essa carreira. Então, indico muito, recomendo muito que vocês utilizem a plataforma dele para estudar. A minha plataforma e a de todos os demais professores que estão aqui. Primordial, claro, de acordo com o seu objetivo. Vamos agora para o nosso terceiro canal aqui do vídeo. Que é o Equaciona com o Paulo Pereira. Esse professor também é muito bom. Vou ler a descrição aqui do canal deles para vocês. E é o seguinte. Ele fala um pouco sobre ele, né? Onde ele se formou e tudo mais. E ele mostra aqui que o foco dele é o ensino fundamental. E principalmente o ensino médio. Ele não falou aqui em relação a concurso. Se ele foca em concurso. Na descrição dele ele não falou. Mas eu posso te dizer que, como eu já usei o canal dele, dá para estudar sim. Caso você esteja estudando para o concurso militar ou o Enem UERJ. Você consegue usar o canal dele para estudar para esses concursos públicos. Sem dificuldade. Beleza? Vamos para o próximo, que é o quarto canal a mostrar aqui no vídeo. É o Dicas de Mate Sandro Curió. Gosto muito do perfil dele também. Tudo bem? Sandro Curió... Eu não conheço pessoalmente, mas ele parece ser muito gente boa. Eu vou ler a descrição aqui dele para vocês. E a descrição fala o seguinte. Ele tem o objetivo de ajudar os estudantes. Em todos os níveis de matemática, de forma clara e objetiva. E ele fala que é uma didática descontraída para absorver todo o conteúdo. Ele tem um jeito mais brincalhão mesmo, que nem o Rodrigo Sacramento. Mas é claro, com a seriedade ali de estar ensinando a vocês. Tudo bem? E ele usa a frasezinha rumo ao topo. Eu tenho a minha frase também, que é quem compartilha multiplica. Quem me acompanha sabe que eu faço esse trocadilho com o meu nome. E a ideia de estar sempre compartilhando conhecimento. E ele usa essa daqui rumo ao topo. Tudo bem? Vamos para o próximo canal, que é o canal do Matemática Rio com o professor Rafael Procopio. Gosto muito dele também. Ele tem um livro, né? E eu vou ler aqui a descrição do canal dele para vocês. A descrição dele está muito grande aqui. Eu então vou ler só o foco dele, que ele diz aqui que é matemática para o Enem, vestibular, concurso público, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e o que mais você desejar. Ou seja, no canal dele tem de tudo. Tem de tudo que você esteja aí procurando, vai ter de tudo. Então, dá uma conferida no canal desse professor também. Ele usa uma frase aqui do Galileu Galilei bem legal, que é A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Muito legal essa citação. O próximo canal que eu quero mostrar é o nosso sexto canal do vídeo. Mas antes de continuar, rapaziada, já se inscreve aí no canal se estiver gostando do conteúdo. Deixe o seu like, comenta aqui embaixo se você já estudou por algum desses canais, se você conhecia todos ou se você está conhecendo esses canais aqui agora. Aqui na descrição eu vou deixar o link para acessar todos os canais que eu falo aqui nesse vídeo. Inclusive, também deixo links das minhas outras plataformas, que é o TikTok, Instagram, Kawaii, grupo lá no Telegram, página no Facebook. Tudo está na descrição. Inclusive, eu deixo link também de sites e aplicativos que podem auxiliar o seu estudo em matemática. É muito bom. Você está sempre olhando a descrição. E outra coisa aqui, eu também deixo links de livros que eu acho que são primordiais para o seu estudo de matemática. Seja qual for o seu objetivo. Eu deixei livros aqui que são básicos e bota um pezinho lá no avançado, beleza? Então é muito importante também adquirir. Dá uma olhada na descrição, hein, rapaziada? Voltando aqui para o vídeo. É o sexto canal que eu indico vocês a estudarem, que é o Ferreto Matemática. O Ferreto tem 2,86 milhões de inscritos. O canal dele é bem grande. As aulas dele costumam ser mais longas, mas são muito boas também, é claro. E eu vou ler aqui a descrição que ele fez do próprio canal. Ele botou aqui que ele sintetiza o que milhares de estudantes desejam, que é a oportunidade única para adquirir um elevado conhecimento em matemática. Muito legal. E ele bota aqui que ensina desde o nível básico até o ensino superior. Muito legal. Ele também dá aula de tudo aí, que nem o Rafael Procopio deixou na descrição dele. Vamos agora para o nosso sétimo canal indicado aqui no vídeo, que é o Giz com Giz. Esse canal aqui eu acho bem divertido, bem legal. Ela tem uma didática muito legal mesmo. E é o seguinte, na descrição dela está que ela é mestre em educação matemática. Ela não diz aqui qual é o foco dela, se é ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Ela não diz. Mas vocês podem acessar o canal dela aí para entender qual é o foco dela. Mas eu vejo ela fazer bastante conteúdo para ensino fundamental, tudo bem? Giz, se você vê esse vídeo, me perdoe se... Eu não sei dizer se tem também para ensino médio e tudo mais. Mas eu já vi os seus vídeos de matemática, gosto muito. Mas eu lembro que a maioria tem parecido para mim foi ensino fundamental. Mas qualquer coisa, quem souber, deixe aí nos comentários. E, enfim, vamos para o próximo canal, que é o nosso oitavo canal aqui indicado do vídeo. Professora Ângela Matemática. Também é um canal grande, 1,38 milhões. A maioria dos canais aqui que eu falei são grandes. Eu acho que todos são, na verdade. Todos são muito grandes. Acho que todos são acima de 100 mil. Menos os dois últimos que eu vou falar, mas isso não é desmérito nenhum. Eu também não cheguei nem aos mil inscritos ainda. Mas isso não interfere no conhecimento que os professores estão passando para vocês. E o conteúdo dela é muito bom, da professora Ângela Matemática. E ela diz aqui ser pedagoga também. Muito legal, não sabia disso. Não tinha lido a descrição dela ainda. Estou lendo junto com vocês. E ela fala que trabalha com alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio. Perfeito, ela já deixou logo de cara aqui qual é o foco dela. E o objetivo do canal dela é tornar o conhecimento útil, além da sala de aula, e desmitificar essa grande incógnita que é a matemática. Show de bola. Muito legal mesmo. Então, entra aí no canal da professora Ângela Matemática. O próximo canal, nosso nono canal, é a menina da matemática, a Gabi Melo. Eu vou ler a descrição aqui para vocês. Sou a Gabi Melo, uma quase professora apaixonada por matemática. Ela está terminando a faculdade, que nem eu, provavelmente, porque ela é quase professora. Então, é isso mesmo. E ela falou que começou no TikTok, postando dicas e explicações de matemática. E agora ela decidiu entrar no YouTube por muitos pedidos aí na internet. Ela botou no story recentemente que ela vai começar a gravar videoaula aqui mesmo, do conteúdo em si. Porque, por enquanto, ela só tem lives do Enem aqui. Porque ela começou o canal, se não me engano, na época do Enem. Aí ela ficou fazendo lives para as pessoas. Mas, enfim. De qualquer forma, ela vai estar aqui na descrição, que nem os outros, para vocês acessarem também o canal dela. Vamos aqui para o décimo canal, que é o Gustavo Aulas. Ele também está começando agora, eu acho, no YouTube. Ele só está com vídeos shorts, mas também é um excelente professor. Eu acompanho ele também nas outras redes sociais. Mas, vou ler aqui a descrição dele no canal do YouTube. Ele bota assim, Gustavo Aulas é o canal para quem quer tirar notas altas em matemática no Enem. Ou seja, o foco dele aqui no YouTube é o Enem. Ele já deixou claro que o foco dele é o Enem. E vai ter resoluções de matemática para o Enem, aprender matemática de forma rápida. Enfim, acessa aqui o canal dele. Se vocês estiverem interessados, eu vou deixar todos os canais aqui na descrição. Enfim, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Eu estou deixando aqui embaixo o link das minhas outras plataformas, o link dos canais de professores do YouTube, link de livros, link de sites. Então, olha a descrição, rapaziada, que é muito importante. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Não esquece de compartilhar esse vídeo, porque tem dificuldade de matemática, porque quem compartilha, multiplica. Foco no estudo. Tchau. Obrigado.